Muito bem, estamos de volta aqui na Band, no programa do Natan, no oferecimento da nossa ADL Arquitetura e Paisagismo, e também da JR Construções e Equipamentos, em Teclonde, aqui na Band, no nosso programa Clínica Endoclínica, Clínica Doutora Montar, DIA Hair Design, com o programa do Natan, e também, é claro, o Caneco Bir, o melhor barzinho temático de Manaus, lá no Parque das Laranjeiras, galera. Amazon Sushi, e também, é claro, a Infinites Projetos e Sinalização. Tá tudo certo aí, banda? Agora vamos conversar com os meninos aqui, no nosso container da Intec Lounge. Super bacana, né, a nossa área externa, né? De boa, né? Oi, meninos! Estão curtindo o programa? Com certeza. Obrigado por fazerem e animarem hoje esse programa aqui. Começaram bem o primeiro bloco, aí todo mundo curtindo o som, a vibe de vocês, música autoral, que é super bacana, né? Fala um pouquinho, então, do trabalho de vocês, Lucas. Vamos lá, Folha de Vida, vocês conheceram hoje. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Não foi a gente, nem tudo precisa agradecer por a gente estar animando a gente, que agradece a oportunidade de estar animando o programa. A Folha de Vida, ela começou um pouco mais de um ano atrás, a gente já é amigo há um bom tempo. No Réveillon, a gente decidiu se reunir, e a gente decidiu fazer um som. Aí mostrei umas músicas que eu tinha escrito, né? E aí os meninos gostaram, falaram, vamos montar uma banda? Falou, vamos. Aí a gente começou a ensaiar, 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 e começou a dar certo, e estão aí levando até agora. É claro. E essa é a formação, tem mais músicos também? Ou hoje vocês estão fazendo só um acústico exclusivo pra mim? Não, não, somos só nós quatro deles. Essa é a formação original da banda. Já... Exclusivo pra vocês! É! Mas o que é bacana também, pras pessoas que estão assistindo pra gente, vocês estão ouvindo o som de vocês num formato acústico, né? Isso, isso, isso. Que vocês adaptaram pra este programa de hoje, não é? Isso. Mas aí a gente marca uma outra vez e vem fazer o som. Com a banda completa. Com a banda e tudo mais, e a gente mostra o som, como vai ser no CD pra todo mundo. Certo. Então, vocês já estão com essa ideia então do CD e tudo mais? Sim, sim. A gente está em processo de andamento, de ir atrás de recursos pra gravação do CD. Certo. A gente está planejando fazer o nosso show, se Deus quiser, agora em julho. Um show só com a banda mesmo, o pessoal conhecer mais. E se pintar outras atrações, a gente vai convidar, assim, sem problema nenhum. E espero que dê tudo certo. Muito massa. Então vamos fazer um autoral de vocês agora? Vamos. Beleza. Se liga aí aqui na Band pra você ligado. Vamos surgir mais um som da banda Folhas de Vida. Vamos. Agora eu sei Exatamente o que fazer Foi começar a poder montar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer queira por ninguém Sem o lenha, sabe? Mas eu não queria demonstrar a ilusão Já que estava legal para o vizinho Vale a vida e o corpo mais por a decepção E ele disse que ninguém conseguiu encontrar Você e quem era a razão Mas pra quem tem pensamento forte E você e essa pessoa tem que não E todos os poucos sabem Só os poucos sabem E todos os poucos sabem Toda a positividade eu desejo a você Pois precisamos de Os dias de mudar Percebam os nossos sonhos Percebam os nossos sonhos Minha, minha, minha É curada sua boa luz Você deixou saudades Você deixou saudades Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudades Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou reconversar Poder contar com vocês O homem pode estar em paz Não quer guerra por ninguém Muito bem Folhas, folhas de vida Como é que foi a ideia do nome? O nome foi um amigo meu que inventou E ele tirou o nome de Apocalipse 22.2 Que fala que tem uma árvore Árvore da vida À beira de um rio E as folhas das árvores Elas caem no rio Levando cura e vida para as nações Que é a intenção e propósito da banda Levar vida através da música E como as folhas Árvore da vida Árvore da vida As folhas de vida Somos nós E a gente espera levar muita alegria E muito amor através da nossa música São todos jovens Todos com 18 anos de idade Todos namoradores Como é que é isso? Eu sou o mais novo Tenho 21 anos Estou solteiro Tenho 21 anos Você? Eu sou o Michael Hedges Tenho 25 25? Eu sou o Edson Verdeiro Tenho 25 Saulo Pinheiro Fiz 24 hoje Mas você... Hoje? O meu aniversário é hoje, cara? Gente, ele vim trabalhar no dia do aniversário Que massa Geminiano, né? Saulo Comemorando então hoje nesse dia Estou especial ao teu aniversário Cara, que massa Você fez a hora? O aniversário dele foi ontem É até combinado, né? É, parece, né? E eu essa semana também Completei 34 anos de idade Ah, parabéns Fez um aniversário Geminiano Viu? A energia, né? A sintonia, a vibe está perfeita Pois é, as pessoas dizem que a gente tem duas caras Não é que a gente não tem duas caras? Não tem Esse negócio de Geminiano não é essas coisas Nada disso Que a gente às vezes é... Um dia a gente acorda bravo Um dia a gente acorda alegre O dia quer comer feijão Tu quer comer esse salado É, se vai Enfim, vamos cantar mais? Vamos Vamos pro som dos moleques Se liga aí Folhas de Vida Você já sabe Quem qualquer lugar Quem sabe como é que ser O mais distante Que vai estar O que só vai por você Há tanta coisa fora do lugar Que o vento vai um mar Com você Só pra poder te mostrar Que ao seu lado eu venha E não há mais o bem Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade já vem sendo afora É que a saudade já vem sendo afora E o vento vai um mar E o inferno não demora a voltar Você já sabe Que em qualquer lugar Ou deixa eu citar É que a saudade já vem pra estar Mais distante que o país vai sair Ou eu vou tomar Agora eu tô tentando arrumar O jeito de ficar com você E pra nunca mais partir Eu só quero é ser feliz Com você e mais Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade já vem sendo a voz Que espera ou não demora a voltar Eu não quero ser só mais uma sua vida Voltando pra cá eu já sei onde tô ficando Tu iria voltar com você todo dia E pra não ter mais que te deixar E pra nunca mais te deixar Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade já vem sendo a voz Que espera ou não demora a voltar